A alcachofra, olha pra vocês verem, uma planta muito linda e com benefícios espetaculares. Daqui a pouco eu vou te mostrar esses benefícios e como você deve, como você pode consumir essa planta. Só que antes já ajuda a gente aqui, curte esse vídeo, comenta e compartilhe ele com quem você gosta. A alcachofra, ela é rica em inulina, uma fibra presente em muitos vegetais que ajudam na perda de peso. Por ser rica em fibras como a inulina e pectina, a alcachofra, ela ajuda no controle do colesterol. Um alimento com baixo índice glicêmico, contém muitas fibras e proteínas e isso ajuda a regular a glicose e a insulina no sangue. Alimentos ricos em potássio, como a alcachofra, ajuda a regular também a pressão arterial. E anota essa aí pessoal, a alcachofra é um dos melhores alimentos, uma das melhores plantas que existe quando se trata em desintoxicação do fígado. Tem muita gente que consome essa planta refogada, assada, em formas de pasta. Dá para fazer o chá também da alcachofra, é muito bom o chá de alcachofra. E também você pode consumir essa planta no formato de cápsulas.